Você conhece alguém que usa óculos, mas já está cansado dessa dependência? Ou conhece alguém que usa lentes de contato, mas já não tem mais o mesmo conforto, vive com os olhos irritados? Eu sou Cláudia Del Claro, oftalmologista e especialista em cirurgia refrativa. Hoje eu trouxe aqui pra você esse vídeo com as 5 principais dúvidas que os pacientes têm quando começam a pensar em fazer esta cirurgia de correção do grau. Dúvida número 1. Esta cirurgia exige internação? A cirurgia refrativa é uma cirurgia ambulatorial. A anestesia é feita com colírio. Então você vai pra clínica, opera e vai pra casa a hora que acaba a cirurgia. Dúvida número 2. Quanto tempo dura a cirurgia? A cirurgia refrativa é muito rápida. Dura em média 15 minutos e o procedimento da aplicação do laser em si é 1 minuto ou menos, dependendo do grau da pessoa. Quais são as técnicas utilizadas? Hoje em dia nós temos duas técnicas pra correção do grau. A primeira delas seria o LASIC, em que nós fazemos uma pequena delaminação na superfície anterior da córnea para o laser ser aplicado na camada média da córnea. Essa técnica tem uma cicatrização mais rápida e a pessoa tem uma recuperação visual mais rápida também. A segunda técnica é o PRK. No PRK o laser é aplicado na superfície da córnea. Ela exige um tempo maior de cicatrização e a visão também tem uma recuperação mais lenta. Entretanto, é uma técnica muito segura. A quarta dúvida é Sentirei dor no pós-operatório? Não. Algumas horas depois da cirurgia, as pessoas sentem sensação de areia no olho, leve irritação, lacrimejamento, sensibilidade à luz. No PRK, um pouco mais do que no LASIC. E a quinta dúvida é Quanto tempo ficarei afastado das minhas atividades diárias? Quanto ao trabalho, depende muito de cada profissão. Mas pode variar de um dia no dia seguinte a pessoa voltar ao trabalho, a três, quatro dias após a cirurgia. Quanto a outras atividades, pedimos que fique sem entrar no mar e piscina por 30 dias. Esportes de contato como futebol, jiu-jitsu, basquete, que você fique pelo menos também 30 dias afastado. E outros esportes como academia, esportes que não tem contato, pode se voltar já na primeira semana do pós-operatório. E você, qual a sua dúvida? Deixe aqui nos comentários. Não se esquece de me dar um joinha e se inscrever no meu canal. Um grande beijo e até mais!